Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. E olha só, sem enrolação, marcação de tempo ali embaixo, como fica passando o tempo, para você não ficar perdendo tempo, na verdade, quando você está querendo ver o vídeo de uma pessoa, vamos dizer que for música, ou for sobre os sete aplicativos, tal, como exemplo, e você quer saber sobre o determinado, e reto naquele, ver o vídeo daquele determinado aplicativo tal, que está lá no minuto tal, você vai clicar lá e vai direto lá, não vai ficar tendo que assistir o vídeo inteiro, ou ficar procurando onde está aquela parte que a pessoa que está fazendo o vídeo está falando sobre aquilo. Ou quando é um canal de música, por exemplo, a pessoa vai colocando as faixas já ali, com o tempo, a pessoa já vai procurar, vai direto naquela música que ela quer realmente ouvir já de cara. Então, vamos ver como é que faz para colocar essa funçãozinha e deixar ali. Eu sei que muitas pessoas já usam isso, mas vale a pena mostrar para você como faz, porque às vezes tem pessoas que ainda não encontraram, talvez até nem sabiam que dá para fazer isso e colocar, tá? Então, vamos lá para o vídeo, que é bem legal e não podemos perder, tá? Vamos lá! Muito bem, então, pessoal. Bom, terminar a frase que eu já estava falando, né? A gente não pode perder tempo, né? Eu estava falando que a gente não pode perder, então, eu quis dizer que não podemos perder tempo. Bom, vamos lá que eu já estou com o meu canal aberto aqui para mim adicionar um vídeo, e aí vamos fazer do passo a passo, desde o início, juntos, como fazer, tá bom? Enquanto isso, enquanto o vídeo vai, vou procurando um vídeo aqui, vamos adicionar um vídeo, já vai ali, se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí no canal e ative as notificações, beleza, pessoal? Assim você vai dar uma força para o canal e você também acaba sempre recebendo e vendo vídeos bem bacanas aí que a gente faz, tá bom? Bom, adicionei aqui agora o canal, o vídeo, o canal. Adicionei um vídeo que eu já vou estar adicionando aí para o meu público, né? Então, vamos lá agora aqui. Vou adicionar aqui uma escrita aqui, pessoal. Deixa eu só. Vou acelerar um pouquinho. Beleza, então agora com três minutos eu coloquei o se inscreva no canal, né? Se inscreva hoje aí, tá? Vamos ver agora onde eu falo do efeito, né? Aqui é encontrar o efeito, né? Esse vídeo é sobre isso. Eu estou vendo em uma outra tela minha, tá? Por isso que vocês não estão vendo eu falando ali, mas eu estou falando em uma outra tela. E olha ali, tem um portão. Um minuto e vinte e dois, então, pessoal, deixa eu ver, conferir aqui. Um minuto e vinte e dois é quando eu falo, então começo a falar dos efeitos. Mostrando site e efeitos. Para ficar bem explicadinho para quem vai ver o vídeo, né? Beleza. Um para o próximo. Muito bem, Osmar, você vai clicar aqui, então, tem uma certa quantidade de efeitos. aqui são para você baixar, que devem ter mais dicas aqui no nosso grupo. Pessoal, com três e, deixa eu ver, com três minutos e trinta e seis. Três minutos e trinta e seis, eu falo sobre... Grátis... Desse... Segundo vídeo... Tá, vamos só arrumar... Beleza aí. Finalizando daí, depois ali já vou finalizar o vídeo. Você que lá na descrição tem um e-book sobre o vídeo marketing. Você pode estar ganhando sendo um membro do canal, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau. E com três e cinquenta, então, três e cinquenta, eu finalizo, insero o vídeo. Beleza. Olha aí, olha aí como que fica, então, para vocês colocar aqui o índice, né? Colocar. Você pode também deixar assim, ou pode estar colocando escrito aqui, ó. Vou dar mais um espaço aqui. Vou estar colocando aqui em cima, aqui, ó. Do vídeo. Beleza, aqui, ó. E aí, pessoal, finaliza ali, então. É assim. E vamos ver, então, depois aqui, ó. Você vai continuar aqui, né? Vai dar uma sequência, vai continuar aí as suas coisas aqui. O interessante, de repente, seria isso aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer melhor. Vou colocar isso tudo aqui. Aqui, antes e depois das hashtags. Não sei se vai ter alguma diferença e tal, mas enfim. Mas enfim, sei lá. Vamos ver se, talvez, fique mais, fique melhor. Vou apagar isso aqui. As hashtags ali. Beleza, vou fazer as continuações aqui da configuração aqui. Vou colocar uma capa agora aqui, né, pessoal. Eu vou só passar, acelerar aqui, ó. Porque o intuito do vídeo é mostrar ali como que vai ficar agora, né? Então, deixa eu achar a capinha aqui. Muito bem, pessoal. Olha só. O vídeo está aqui. Já marquei ele como uma estreia. Ele vai estar estreando aqui, daqui 45 horas, né? Porque eu já estipulei aqui para esse dia e o horário para ele ser... Porque ele vai ao ar, tá? Mas vocês podem ver para dar certo que vai aparecer certinho aqui as mudanças. Aqui vai ficar tudo marcado com os nomes. Vocês vão ver aqui que, vocês têm que verificar isso aqui embaixo, ficou assim, ó. Se ficou assim, ó, está tudo certo. Está clicável. Tem que estar clicável. Se ficou clicável aqui, é porque vai dar certo. Então, aqui em cima já vai aparecer depois as marcações. Vão estar aparecendo aqui, vai estar rolando o vídeo. E vai estar aparecendo as marcações aqui com a descrição, com o nome que está escrito aqui ao lado. De cada tempo vai estar escrito essas palavras aqui. Então, com um minuto vai estar escrito inscreva-se no canal. Um minuto e vinte e dois mostrando o site de efeitos. E assim por diante. Então, é assim que funciona. Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida, bem tranquilo. Podem me perguntar aí na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo e explicando para vocês. Também podem me seguir lá no Instagram. Osmar Cola. Me chama lá. Pode fazer sua pergunta por lá no meu direct, direto para mim, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Então, se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo, se foi útil para você esse vídeo. E também lá na descrição do vídeo. Não esquece de dar uma passada na descrição do vídeo. Tem um e-book gratuito para você lá, tá? E se puder, seja membro do canal. Até mais. E aí E aí E aí